O meu nome é Marta Machado, nasci em Guimarães, mas já vivo em Braga há cerca de 5 anos. Sou arquiteta, tenho um mestrado em fotografia e tenho trabalhado em fotografia recentemente também e ainda estou a fazer uma programação com o Generation, o de que falamos quando falamos de racismo. Bem, Braga é uma cidade onde eu me sinto particularmente confortável, porque tenho uma diversidade de pessoas na rua enorme e agora tem pessoas de todos os sítios, quando passeamos na rua, sentir-me representada numa cidade, que até então, nos sítios onde eu vivia antes, talvez não sentisse com tal força e em Braga sinto de facto mais esse acolhimento. Braga tem os gerestos, um bocadinho fora do perímetro, mas ver um parque da cidade mais dentro da própria cidade, que as pessoas possam atualizar e estar ao mesmo tempo na zona urbana e numa zona um bocadinho mais verde, vamos dizer assim, era o que eu gostaria de ver em Braga, enquanto arquiteta particularmente. Os meus sítios de eleição em Braga são a Casa de Chá do Museu Nogueira da Silva, o Monte Castro, e o Parque Nacional da Peneda-Gerês. A Casa de Chá do Museu Nogueira da Silva é um sítio que eu gosto particularmente pelos jardins que esse museu oferece, e por aquela pequena peça arquitetónica, muito bem implantada, escondida no meio da vegetação, e que permite ter esta, tem esta versatilidade, não é? Por um lado temos o Museu Nogueira da Silva, que é uma instituição que acolhe bastante tipos de exposições, de artes visuais e não só, penso que também já teve algumas artes performativas. Quando dás um passo mais lá fora, tens os magníficos jardins com as suas esculturas, e é um ambiente assim, verde no meio da cidade, não é? O Monte Castro eu aprecio particularmente pela vista ao estádio do Eduardo Souto Moura, não é? Nomeadamente pelas caleiras, sim, as caleiras brutalistas em Betão, aquelas peças gigantescas que colhem as águas das coberturas. São uma peça que eu particularmente aprecio, além do estádio que obviamente é excepcional em Portugal, eu acho. Muito bem colocada e numa relação com um envolvente particular. E o Monte Castro é um sítio onde eu gostava de ir e que conheci com alguns amigos locais cá de Braga, arquitetos também, lá está, que me mostraram de onde é que podia ver melhor o estádio de Souto Moura. O Parque do Jerez é um pulmão verde de Braga, não é? É um sítio propício para vir no verão, para vir fazer um piquenique, para vir explorar. Eu gosto particularmente de estacionar o carro num sítio designado e pegar nas coisas e explorar, andar por aí a pé à procura do melhor sítio, para sentar e apreciar a vista, apanhar sol, obviamente, e dar uns mergulhos. Braga 2027. Eu espero exposições com uma frequência muito maior de vários âmbitos, de arquitetura, de fotografia, de pintura, de outro tipo de artes visuais e não só. Espetáculos a céu aberto, como aconteceu em Guimarães, seria sempre interessante. E Braga tem uma população que abraça muitos tipos de iniciativas, não é? Mais atividade, mais coisas a acontecer. Amém. 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 Amém.